Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, de segunda a sexta, 19h15. Aqui você pode perguntar sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Mande as perguntas, os nossos telefones, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Eu já vou dar agora já para vocês, vai aparecer na tela, já está aí. O nosso e-mail é consumidor.tv.com.br. O nosso telefone é o 3230-1530 e o nosso WhatsApp é 9845-16352. 9845-16352. Esse é o nosso WhatsApp. Você telefona, você escreve, você pergunta. WhatsApp, você pode mandar uma pergunta. Agora, pode pegar também o telefone e colocar assim na frente, né? Faz e manda para cá a pergunta gravadinha que a gente coloca no ar depois. Hoje nós vamos tratar aqui no programa de direito do trabalho. Muita coisa a gente tem para perguntar ao doutor Marcelo Armigliato de Jesus sobre direito do trabalho. É ele quem vai participar conosco e vai responder as perguntas de vocês. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar retornando aqui para tratar desse tema tão importante que é o direito do trabalho, que está, eu diria, em ênfase aí na mídia, com as recentes possibilidades de alteração, com reformas, com a terceirização. Então, temos bastante opções aí para conversar. Doutor Marcelo, eu vou falando em opções, em coisas que mudam, que não mudam. O senhor, da última vez que esteve aqui, tratou um longo tempo sobre a terceirização. Parece que alguma coisa mudou na lei da terceirização, que o senhor disse que o governo estava dando um tiro no pé. E agora, doutor Marcelo? Pois é, Machado. Sabe que eu acho que o pessoal lá de Brasília acabou assistindo o teu programa. Deve ser, deve ser. Por quê? Porque naquela oportunidade, eu disse que aquele projeto que o governo buscou lá em 98, não previa a possibilidade de terceirização de maneira irrestrita. Não estava previsto expressamente naquele projeto isso. Pois bem, Machado, não é que no último dia 12 do 4, foi disponibilizado o inteiro teor da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista é uma reforma que começou lá em dezembro, com nove páginas, mais ou menos 12 artigos que haviam sido alterados, e que hoje, 12 de abril, nós tivemos uma surpresa. Nós temos 132 páginas desse projeto. Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouquinho. E desses 200 modificações em artigos, uma delas, um artigo, trata justamente daquilo que nós defendíamos, de que aquele projeto era um tiro no pé, porque não previa a terceirização na atividade fim. Pois bem, agora, dentro desse conjunto de novos artigos da reforma trabalhista, há um artigo que diz expressamente que será possível a terceirização irrestrita em qualquer atividade da empresa, seja ela atividade meio ou atividade fim. Então, nós tivemos uma modificação, quer dizer, nós temos uma proposta de modificação. Por enquanto, ainda está valendo aquele projeto lá de 98, que foi sancionado em lei. Tomara que essa proposta, esse projeto de modificação vingue e que isso aí seja realmente mudado, porque, na verdade, como estava, estava muito ruim. Doutor Marcelo de Jesus, eu tenho muitas perguntas aqui, então nós vamos começar logo, porque, se não, depois a gente não fica devendo os nossos telespectadores aí. O Samuel, que mora em Estância Velha, um abraço lá para a Estância Velha, minha empresa não está depositando o meu fundo de garantia do tempo de serviço e vem atrasando o pagamento dos meus salários. Puxa, o Samuel quer saber o que ele faz, doutor Marcelo. Bom, num contrato de trabalho, nós temos a obrigação do trabalhador, que é entregar a sua força produtiva, e temos a obrigação principal das empresas, que é justamente o pagamento de salário. Pois bem, nessa situação, nós vemos que está acontecendo uma falta grave da empresa, na medida em que ela está atrasando o pagamento dos salários desse trabalhador. Nessas circunstâncias, esse trabalhador, ele poderá ingressar em juízo com pedido de rescisão indireta do seu contrato de trabalho, atribuindo à empresa a culpa pelo rompimento contratual, pedindo a condenação da empresa ao pagamento de aviso prévio proporcional, a multa de 40% do fundo, pedindo a liberação do seu fundo de garantia e as guias de seguros de emprego. E tem mais, tem mais, ele pode ir além. Sim, nos termos da Súmula 104 do nosso Tribunal Regional do Trabalho, a falta, o atraso reiterado no pagamento de salários, em seja, inclusive, indenização por danos morais. Então, o caminho que o Samuel deve seguir é esse, é ingressar em juízo pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho e cumulando a esse pedido, um pedido de indenização por danos morais. A próxima pergunta vem, é aqui de Porto Alegre mesmo, o telespectador, é o José, ele diz que recebe adicional de insalubridade em grau médio, ele quer saber se isso vai fazer com que ele se aposente mais cedo. É, a insalubridade, ela não necessariamente vai refletir numa aposentadoria especial. A aposentadoria especial depende da comprovação da exposição daquele trabalhador a riscos e atividade especial. A insalubridade seria um indício de que aquela atividade no futuro poderá, sim, ser reconhecida pelo INSS como uma atividade especial. Agora, o que nós temos aí? A aposentadoria especial, ela é mais vantajosa por quê? Porque ela prevê um tempo menor de aposentadoria aos 25 anos. E a forma de se comprovar essa atividade especial é através de um documento que nós chamamos PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E, Machado, nem sempre esse documento está corretamente preenchido pela empresa. Muitas vezes ele não espelha a realidade laboral daquele trabalhador. E aí o caminho qual é? O caminho poderá ser, inclusive, ingressar com uma ação trabalhista pedindo a retificação desse PPP. Se faz uma perícia no processo trabalhista e aquele PPP passa a ser retificado. Pede-se a condenação da empresa a retificar aquele PPP de modo que ele possa, sim, ser utilizado com êxito numa aposentadoria especial. Tem mais uma pergunta aqui. A pergunta veio aqui da cidade de Gravataí. O Daniel, ele mora em Gravataí. Ele diz que trabalha em horário noturno. Ele quer saber o seguinte, se o empregador dele pode passá-lo para trabalhar no horário diurno. Olha, Machado, em princípio, havendo uma previsão contratual, seria possível. Por quê? Porque existem estudos que dizem que o trabalho noturno, ele é mais prejudicial à saúde do trabalhador que o horário diurno. Então, o empregador estaria passando ele, numa jornada, numa escala mais prejudicial, para uma menos prejudicial, que é a diurna. Agora, o artigo 468 da CLT diz que para que isso aconteça, para que as alterações do contrato de trabalho aconteçam, não pode haver qualquer prejuízo, seja ele indireto ou direto ao trabalhador. Portanto, se houver um prejuízo para esse trabalhador, ele poderá exercer o seu direito de resistência. A noite não tem adicional noturno? Tem, e há uma outra situação aí muito comum, Machado. O que acontece? Muitas vezes o camarada vai lá e começa a apresentar atestados médicos. E o empregador usa esse fato, essa transferência do trabalho noturno para o diurno, como uma forma de punição, como uma forma de punir aquele empregado, porque ele perderá o direito ao seu adicional noturno. E isso, nem preciso dizer que isso está errado. Isso está errado e se foi esse o caso do nosso telespectador, é possível exercer o direito de resistência contra essa mudança, contra essa alteração contratual. Pois é, eu sempre digo aqui, é curtinho, o nosso espaço aqui é curto, mas o que a gente vai fazer? A gente tenta atender o telespectador da melhor maneira possível. Agradeço muito ao doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que mais uma vez esteve aqui respondendo sobre o direito do trabalho. Muito obrigado, doutor Marcelo. Agradeço ao senhor e à senhora que estiveram conosco até aqui e o convido para que estejam conosco novamente amanhã, 7h15 da noite, nós vamos tratar aqui de direito do consumidor com o doutor Bonato. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto